Olha só, o celular sempre está aqui com a gente, é uma modernidade que a gente tem aí conversas instantâneas e também muitos aplicativos que tem auxiliado bastante, né? Um deles são os aplicativos para transportes, Uber, 99, Cabify e afins. E tem uma categoria que tem sofrido bastante com a forte concorrência, são os mototaxistas. Por quê? O forte avanço desses aplicativos de transporte, aliado à crise financeira, tem feito com que muitos profissionais que levam pessoas em motos deixem a profissão em Rio Preto. Paulo trabalha em frente à rodoviária de Rio Preto. Viu o movimento de passageiros diminuir bastante ao longo dos anos. Ele conta que antes não parava no ponto, agora custa aparecer uma corrida para fazer. Caiu muito. Antigamente você fazia 20, 22 corridas, hoje você consegue fazer umas 10 corridas no dia. O secretário de Trânsito e Transportes confirma a realidade de queda com relação ao mercado dos mototaxistas na cidade. Um dos motivos foi a entrada dos motoristas de aplicativos que começaram a oferecer um serviço até melhor com preços competitivos. Além disso, o desemprego também influenciou o trabalho destes profissionais. As pessoas deixam de usarem tanto o ônibus, o mototaxi ou também o aplicativo em função de estar desempregado e a pessoa às vezes anda mais a pé, porque mesmo com todo tipo de transporte, ainda o transporte a pé é o de maior número. Tem dados estatísticos que nos mostram que, diferentemente do que as pessoas pensam, 35% das pessoas andam a pé. Ano a ano, o número de profissionais tem diminuído em Rio Preto. Em 2016, de acordo com a Secretaria de Trânsito, eram mais de 580 mototaxistas circulando pelas ruas da cidade. Hoje, são pouco mais de 300. A categoria não tem mais nem sindicato representativo em Rio Preto. Nas ruas, é bem difícil encontrar quem ainda use o serviço. Prefiro o aplicativo do que o mototaxi. É muito difícil pegar o mototaxi. Se for para pegar algum aplicativo, alguma coisa de táxi, eu prefiro o carro. Mais pelo aplicativo, né? Ah, sei lá. Acho mais seguro, né? Eu prefiro mais os aplicativos de corrida do que o mototaxi hoje em dia. Olha, o que tem acontecido muito também é que são muitos mototaxistas em outras cidades da região, como é o caso de Prudente, por exemplo, que estão apostando em outros tipos de serviços, né? O que eles fazem? Não ficam restritos aí somente aos passageiros. Começam a fazer parcerias para fazer também entrega de documento rápido. Às vezes tem que fazer uma encomenda ali, a pessoa liga para o mototaxi, entrega, faz a entrega dessa encomenda, o que acaba agilizando bastante, o que acaba sendo bastante rápido. Então, é o momento da reinvenção. É aquela, quem ficar parado esperando aquele modelo tradicional em que o passageiro ligava ou ia até a agência do mototaxista para poder fazer a corrida, esses vão sofrer ainda mais. É importante, então, se reinventar, correr atrás e tentar dar uma nova roupagem a esse serviço que por muito tempo foi bastante lucrativo e foi muito útil para as cidades também, né? Então, é aquele momento, então, da união dessa categoria e, claro, não deixar entregar os pontos e é realmente repensar a forma que eles vão operar.